E olha só onde eu estou, a Arena do Grêmio, tá vendo aqui, Arena do Grêmio, bonito pra caramba né, é a segunda vez que eu venho aqui, já estive aqui um tempo atrás e já estive aqui um tempo atrás e agora estou de volta na Arena do Grêmio, bonito pra caramba, isso é doido né, ou o estádio né, o estádio é bonito, a região, o estádio é bonito. Olha só o que eu encontrei aqui em Porto Alegre, a gente veio olhar aqui o óleo da moto aqui, não tinha, o 1050, que é difícil achar que você olhe, mas a gente encontrou aqui essa casinha aqui aí, essa moto fez um sucesso essa moto né, infelizmente a empresa faliu, fechou, acho que a moto era bonita, era. É, não contei o óleo, não estou por aí em outro lugar, já está com 3 mil já, eu tenho que trocar o óleo, porque eu não vou arriscar chegar aos 5 mil, eu estava trocando com 5 mil, troquei outro com 5 mil, a segunda vez eu troquei com 5 mil. Agora eu estou, vou ver, não vou ver, porque eu tenho meio de passar de 5 mil, a gente ainda vai lá para Paraguai, isso que é uma altura, eu gosto de ser que parte de 5 mil. Não tinha faixa refletiva, coloquei aí, tirei o adesivo que tinha aqui, aqui também tem a taxa, só não tem nada na frente. Normalmente o pessoal não coloca, quando é para viajar assim, o pessoal não coloca, mas eu prefiro andar certinho, porque se você não tiver, mas um policial chato, pode andar para ver. O maluco dele chega aí, ele diz, eu comprei um pato, me mostrou, vai lá baratinho, compra um pato também, me chamou, aí eu vou lá e compro um para mim, ele falou, não gostei Marcelo, vou comprar, ele comprou e me indicou, comprei por indicação dele. Aí daí a pouco, quando está na desgraça da moto, chega a Grazi, invejoso, invejou, mas ele viu lá o Marcelo e me indicou, beleza, aí vai lá para o restaurante, já estendeu outra coisa de novo. Aí agora não foi mais o Marcelo, nem a Grazi, agora o Raul, o Roseno, o Jean, todo mundo colocando o filho em mim. Mas escuta, você não sabia que ele era a moto, na Grazi tinha um patinho? Não, eu vi um patinho, mas não sei, eu vi o negócio, não sabia se era patinho, se era um pica-pau, não sei o que era. Eu vi o negócio da moto. Era um ganso. Aí eu vou colocar um lá na minha moto, mas foi indicação do Marcelo, nem eu falei, eu estava falando, vou colocar um Dragon Ball, Dragon Ball, sou fã do Goku, vou colocar um Dragon Ball. A Marcelo colocou, ela falou bonitinho, eu falei, ah, vou para, aí tinha um preto, tinha um vermelhinho, acho que um... Se fosse um preto, você não estava limitando a gás, não ia poder falar invejoso. Não, mas nesse mundo, quem é que não inveja ninguém? Todo mundo inveja de todo mundo. É, a moto dela já tinha um patinho, pegava um patinho preto. Então, ela falou com o Marcelo também, pô, ele que me ia, agora quer dizer, o Marcelo faz o bagulho e eu sou o vítima. Mas você foi um bom patinho, meu verdadeiro. Mas você, por dia, você está errado. Você foi o que comprou. Não, ele comprou e me indicou, eu estou explicando, ele comprou e me indicou. Aí você comprou, eu comprei, por que que agora, vem cá, por que que não botou nós dois na resenha, só colocou ele? Mas botou os dois, não, mas o problema é que você botou o patinho no mesmo lugar da graça. Não, a graça não colocou no mesmo lugar que eu, eu coloquei no burrinho ali do freio, do óleo de peixe. Sim, mas papai, você... Ela colocou no suporte de coisa lá. Cara, onde é que tu colocou, tu mentou ela quando tu colocou teu boneco ali no burrinho ou no outro lado? Você quer dizer, se eu comprar o Dragon Ball, o Goku, que eu quero comprar faz tempo, que eu tenho lá na 25, eu acho baratinho. Se eu achar que barato, eu compro o da 25. O grande problema, sabe por que o pessoal te zoa? Porque você cai na pilha, Adinho. Ninguém zoou o Marcelo. Mas eu estou 5 pessoas me zoando, cara. Porra. Não, o interessante é que Marcelo, vai lá, compra o patinho, você vai e compra. É, e não quer ser zoado? E outra, ele ainda fala que foi 20 reais, ele vai pagar 45. Agora, então, para te zoar mais ele vai dizer, pás, larga tua comida. Aí que a gente vai zoar mesmo, Dinho. Aí tu achou pouco a zoação, tu levou logo para o mundo. A gente já estava ao vivo, a gente já estava ao vivo. Não, eu vi o momento que você estava aqui, o momento que você entrou ao vivo. Você estava procurando para o Marcelo um vídeo que ele tinha gravado de mim lá. Não, não é o vídeo. Marcelo, eu compartilhei as histórias. Aí você falou, não é uma história, não dá para compartilhar. Era enquete. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Era enquete, cara. Entra ao vivo. Era enquete. Para zoar o Dinho ao vivo. Não, aquilo não foi a intenção de te zoar. Aquilo foi a intenção de brincar. Fazer o que a gente está fazendo sempre. Só que eu não tenho culpa se você caiu na fila e fica coia, irmão. Não, as brincadeiras agora... Como é que eu caio na fila, mano? Sabe que a brincadeira mais chata e eu suportei, com o interior de boa é você estar num momento mais sagrado dormindo e chegar alguém lá... Bapindo no cara e eu estou lá suave. Você não voltava acordado? Eu suave. Você não voltava acordado? Não, você chegou e Marcelo, o mesmo ano, eu estava lá deitado na tranquilidade. Você não voltava acordado, tio. A Graça ali, quando dá seis horas, a Graça entra no desespero para ir para o canto dela para dormir, fica chata para caramba. Agora imagina acordar aquela mulher, se for o caso de acordar. Ela acorda de uma onda porra. Eu não. Vocês brincaram comigo, eu acordei no avô. Sim. Diz, se ele mandar você comprar um boné... Tem brincadeira que você exagera demais, cara. É a brincadeira exagerada. Se ele mandar você comprar uma calcinha, bicho, tu vai cansar, tu vai voltar. Não. Não, 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 porra. Até porque ele foi malvado, cara. Fica a ser zoado, cara, fazer o que o Marcelo manda. O Marcelo já mandou tu comprar para a gente te zoar, cara. O Marcelo é a vida. Vocês também poderiam zoar ele que ele comprou. Mentira. Não, vai lá para você ver. Olha como vocês veem. O Marcelo comprou primeiro. Por que não zoou ele que comprou? Ele me zoar. Porque eu sou mais frágil, mais fraco, mais destruído, mais derrotado. Porque ele te enrolou para te ferrar. A mente, olha só, deixa eu te escutar. Poder zoar o Marcelo também. Sabe qual é a mente ruim do grupo? É o Marcelo. O Marcelo é o que não presta aqui. Ele já falou assim, mano, eu tinha que comprar o Patinho. Se ele comprar, vamos zoar. A gente obedece, moé. Só isso. É o Marcelo que é ruim aqui. Na hora que ele mandou... Você não estava lá, não, Raul. Ele depois foi lá e chamou a gente. Você não estava lá. Assim que a gente chegou, moé. Ele mandou te zoar. Você chegou, eu imagino, já tinha instalado o Patinho já. Aí a Grazi depois chegou, eu falei, é, me imitou. Eu falei assim, eu te imitei. Não, o Marcelo que me imitou aqui, eu comprei. O Marcelo botou você para imitar ela. Aí vai me zoar, me zoar, zoar ele. Que ele botou lá. Não dava para zoar o Marcelo. Ele não imitou a Grazi. O Jim sabe que começou a se for a Grazi zoando que ele imitou o Patinho. Não, mas ela ficou ali. Marcelo, peraí, deixa eu falar. Cozelo, escuta, escuta. O Gabriel que levaram lá para o restaurante o assunto e foi esticando. Esticando igual a borracha. Tudo que estica, agora quebra, meu amigo. Deixa eu falar, Jim. Jim, Jim, o Jim, o Jim. Sabe por que que ninguém zoou o Marcelo? Porque ele não imitou a Grazi. Ele botou em outro lugar. Você que botou no mesmo lugar que ela. Cara, eu sinceramente, eu estou nessa... O Rota 9 estava bom para caralho. Mas esse daqui, vocês estão me zoando demais. Eu não sei se eu vou... Na próxima Rota, não aguenta a terra. Não aguenta a viagem. Mas é muita zoação. Os quatro escolheram o cara para poder zoar. E esse cara foi eu que escolheram. Mas por que você cai na pilha? Se você não cai, se ninguém te zoava. Mas tem brincadeira aqui, às vezes. Brincou, viu que não tem graça. Porra, não faz sentido, cara. Ali foi pesado demais, cara. Os caras pegam pesado nas brincadeiras. Foi verdade. Mandaram você comprar um patinho. Estava eu, olhei o Patinho, falei, vou comprar. Comprei o Patinho. Calma aí, deixa eu falar. Botei o Patinho na minha moto. Eu falei, Dinho, aqui o Patinho que eu comprei. Vamos lá. Comprei. Não foi? Foi. Aí você que tomou a lição. Vou comprar. Foi eu botando a tomada. Show. Aí a Grazi chegou. Ah, está me imitando, me imitando. Vê se vai eu. Aí começou aquele burburinho ali e foi levou para o restaurante. Não, não me parou. Não me parou, Marcelo. Você que veio falar da lição. Eu saí para fazer um teste, eu fui pegar um cigarro para fazer um teste. Aí eu dei, soltou o Ralf e falou, mano, questionou. Você pagou o caro e tudo. Eu nem sabia que tinha garantia. Ela falou, não, mas tem garantia. Aí ela foi me der. Ela falou, quer outro? Eu falei, não, me dá o corta-ventuzinho mesmo. Ela falou, tu pega lá. Aí eu peguei o bonequinho e coloquei lá. Tudo aí estava tranquilo. Parou. Beleza. A gente estava no restaurante, que era amaldiçoado. Totalmente desgraçado. Aí eu corro na frente. Falei, galera, tem um restaurante ali, espaçou. Todo mundo te escutou. Corri atrás. Todo mundo te escutou. Você está lá. Primeira coisa, quando eu sento na cadeira, que eu vou comer minha comida em paz, com fome. Os caras vêm me zoar, vou botar o mesmo assunto lá atrás. Ralf, Ralf. Ele ficou despertado. Não foi eu. Foi ele. Não foi eu. Esse foi o bagulho. Porque o bagulho já foi zoado, já foi brincado, já foi tudo. Aí volta mesmo. Era um assunto. Foi o Ralf. Se talvez criasse uma brincadeira diferente, ele ficou zoado. Quem começou a brincadeira? Eu não fico à vontade. Quem começou no restaurante? Quem começou? Eu concordo. Vê esse negócio de zoar os outros por causa de um patinho. A moeca está suja. Não pode zoar os outros por causa de um patinho. Uma bobeira, né, mano? É, o patinho. O patinho é sagrado, pô. Uma bobeira. Pô, e dá pra ver que o time gostou pra causa do patinho, porque pra ele sair de moto. Não, ele é um cara que nem conhece o meu fudido. Eu vou tentar acertar ainda. Não, a pior parte não é essa. Ele foi atrás da hélice do patinho de moto. Eu fiquei imaginando ele procurando a hélice de moto, viado. Olhando pro chão pra ver se acha a hélice. Olha só, a gente tá aqui perto da arenda do Grêmio, que fica ali do outro lado, né? E eu vou mostrar aqui como ficou a água na época que choveu aqui. Olha. Aqui foi quando ela estabilizou. Olha a altura aí. Olha a altura. Quando ela estabilizou. Estabilizou aqui. Só que ela subiu além desse muro aqui. Ela pegou até o segundo andar. Você pode ver. Ainda tem carros aqui que estavam na época da enchente, os carros que os donos não tiveram condições de ajeitar. Tá aí, tá perdido o carro. Tem esses aqui. Ali do outro lado tem mais. Aquilo ali, aquele outro, aquele outro lado também. Do outro lado de cá, aqueles três ali também ficaram debaixo d'água. E três do lado de cá e três do outro lado. Os outros, o pessoal que tinha dinheiro, já pegaram os carros e mandaram tudo pra consertar na oficina. E quem não tinha dinheiro, infelizmente, fica com um carro assim, tipo esse aqui. Esse carro aqui vai gastar muito pra recuperar esse carro-teiro. Muito, porque todo estofado vai ter que ser trocado. Provavelmente o motor vai ter que ser refeito, porque entra água no motor, então tem que fazer o motor. A parte de dentro toda vai ter que ser trocada, a parte de estofado, tudo. Muitas coisas elétricas também não vão funcionar. Os componentes não vão funcionar. Então, vai ficar perdido isso aqui. E estamos prontos pra sair daqui de Porto Alegre, um pouco mais de oito horas da manhã. Vamos pegar a estrada para Chapecó. E vai sair querendo chover. Vai querer chover, então eu vou ter que colocar a capa de chuva. Felizmente, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra lá. Eu espero que não chova, né? Mas se chover, eu já estou com bota. E calça já. Olha, eu vou te remover. Vou te remover. Pecareiro. Então, se ele faz alguma coisa errada, eu encho o saco dele até ele consertar. É, porque paga caro, né? Ele cobrou 300 reais. Bora, Marcelo. Aí, então, na minha moto. Regula a válvula e... Vamos empurrar essa moto. Bom, vamos pegar a estrada. Deixa eu só sair daqui do estacionamento, que é uma britazinha. Já me deu vontade de ir no banheiro, mas agora é tarde. Já saí do hotel, não vou voltar mais não. Só quando eu chegar no posto de gasolina agora. Vamos pegar a estrada. São nove horas da manhã praticamente, oito e cinquenta. Não dá para a gente sair cedo, não, velho. Falou, galera. A gente pensou em sair de manhãzinha, ou seis horas da manhã, mas... Mas não deu, não. Vamos sair nove horas. A previsão de chegada lá é de seis horas da noite. Mas, sim, a gente vai chegar lá por umas dez horas. Mais ou menos isso aí, né? E estamos partindo de Porto Alegre. Vamos pegar agora o centro histórico. Quer dizer, vamos pegar... Não, a gente já está no centro histórico. Só vai estar saindo. Vamos ver se pega o sinal aberto? Ih, pegou não. Já era. Eu queria conhecer mais um pouco do centro, mas a gente não teve a oportunidade de sair, não. Para conhecer o centro. Eu gosto dessa parte histórica do centro das capitais, entendeu? São bem antigas. As capitais brasileiras são bem antigas. Não todas, né? Porque Alacaju é bem nova. Palmas é bem nova. Mas essas grandes, Porto Alegre, São Luís, Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo. João Pessoa também é bem antigo. Mas, principalmente, Porto Alegre. Porto Alegre, aqui no sul, Porto Alegre é a mais antiga, né? Você pode ver pelos prédios aí. Pela região histórica da cidade aqui. Aí no Nordeste tem Fortaleza, São Luís e Recife. Tá querendo chover. Tá dando uns pinguinhos de chuva. Espero que não chove, porque senão vou ter que tirar a minha câmera. Guaíba. Rio Guaíba. Do Azul. Aqui não dá pra ver muita coisa, não. O centro fica... É daqui pra lá, assim, as partes mais históricas. Estação central do trem fica bem no centro da cidade. É ali atrás. Eu até queria ir lá pra filmar um pouquinho lá. Mas não deu. Aqui já fica a lagoa aqui do lado, hein? Por isso que isso aqui é a lagoa tudo. Porque já fica nem na beirinha da lagoa. Ali é a lagoa, já. Aqui de cima dá pra ver. Aqui é a rodoviária. Olha, tá cheinho, hein? Se chover... Olha o pessoal aqui, vamos viajar de ônibus. Unisul. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Voltei. Olha só, estamos na cidade de Lajeado. De um lado aqui é Lajeado. De um lado aqui é Lajeado. Do outro lado ali é Estrela, hein? Tem uma pontezinha ali que a gente passou nela agora há pouco. E a cidade de Estrela, ela foi bem castigada. Deu pra ver lá. Que ela foi bem castigada pela... Pelas enchentes. Que encheu tudo lá. Tem um porto lá. Eu vi lá tudo cheio de água. Só que eu tava sem a câmera na hora. Por isso que eu parei aqui pra colocar essa câmera. Tava chovendo lá atrás. Então eu tirei a câmera. Coloquei de volta. Olha que máquina grande, velho. Pense numa máquina grande. Então eu coloquei a câmera pra gente filmar um pouquinho aqui da cidade. Aqui é uma cidade grande, hein? Lajeado. É uma cidade grande. Olha só os prédios. Cada prédio bonito da poxa. Voltei! Aqui a minha direita tem um rio. Só que não tá dando pra ver direito, olha. Mas tem um rio ali. É bem fundo esse rio. As casas que ficam aqui na beirada da picha ficam num abismo. Mas é bonito. Eu acho que é a única cidade feia do... Olha lá. Tá vendo as igrejinhas lá na beira do rio, hein? Acho que a única cidade feia do Rio Grande do Sul é a Porto Alegre. E também teve muita água aqui, olha lá. A buraqueira lá embaixo, hein? Água levando tudo lá, hein? Arroio tomando ar. Aqui. Passou, mas dá pra ver que a água passou levando tudo aqui também. E aqui tá bem longe o Porto Alegre, hein? Não dá pra ver nada. Você só vê 10 metros da frente só. Que louco, velho. E os caras na picha da esquerda. Eita, fechou, hein? A porra. Eita. Fechou, legal. Mais barreira caída aqui. Vou devagar, porque se tiver um buraco aí eu não vejo não. Tô vendo nada. Nada, nada, nada. Não. Beleza. Olha só a cratera que a gente tem aqui do lado, velho. Não dá pra ver nada também. Você não sabe se tá no meio do abismo ou não. Ainda bem que a gente pegou o Pareciga andando, porque senão a gente ia ficar parado aqui. Também a gente tá no alto da serra. Com neblina. Não dá pra ver nada. Aqui do lado esquerdo é a parte do abismo. Do lado direito é a parte da serra. Agora que vai ser ruim, porque os caminhões vão andar rápido. E eu vou ter que fechar a viseira. Aí é que eu não vou ver nada. Com neblina eu tô atrás do caminhão. O farol bate no fundo dele e eu vejo o caminho. Olha, é muito encosta caída. Aqui. Vou ver se eu passo o caminhão agora. Quer dizer, vou ou não. Vou ou não que tá... Não dá pra ver nada e eu não quero me arriscar não. Vou ficar aqui atrás mesmo. Logo atrás de mim já vem outro caminhão já. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Voltei. E a neblina... Neblina. Neblina. Continua. Olha aqui. Fechou. Eu continuo sem ver porcaria de nada. Só tô vendo a linha branca de um lado e a linha amarela do outro só. Não dá pra ver nada. Atrás eu vejo o farol. Quando o ônibus ou o caminhão tá próximo. Só tá passando o ônibus ou o caminhão aqui. Pelo menos atrás de mim não tem carro não. Aí eles andam devagar, né? Então eles não conseguem passar por mim. E eu não consigo ver nada. Olha, tem um caminhão aqui atrás de mim agora aí. Vou deixar ele passar. Não, vou dar uma arrancadinha na carro aqui. Chegando mais na frente eu deixo ele passar se apertar. Não vou nem jogar na sexta. Vou ficar na quinta mesmo. Cadê ele? Tá um pouquinho longe. Eu não tô vendo pra frente, mas pra trás eu vejo. Ou seja, é o farol que tá... O farol não. É o... O capaceteiro que tá embaçado. Olha só. Eu não sei que cidade é essa. Mas... Que é em cima... São José de Val. São José de Val. São José de Val. Em cima da serra. Uma neblinda que você não consegue ver nada. A gente tava andando ali sem conseguir ver nada. Eu tive que ficar no fundo do caminhão. Porque aí o farol bate no fundo do caminhão. Eu consigo ver ele. Mas olha, você não consegue ver os carros. Ele tem cheio de carros ali aí. Não consegue ver. O que dá pra ver é o meu adesivo. Que eu coloquei aqui. Aí esse dá pra ver. Olha, vamos encostar aqui. O restaurante. Porto de gasolina. Porto de jornave. E aqui está o adesivo do Alzino Aventuras. Ao lado do Rafa MT. Tá? Então, o meu adesivo já tá aqui. Não conheci ninguém aqui. Já olhei todos esses adesivos aqui. Não conheci ninguém, então... Vamos pegar a estrada e pegar essa neblina aqui. Sem ver nada. E a neblina acabou e o pessoal para aqui na frente do carro, hein? O parque dos dinossauros, hein? Parque das... Sei lá o que é isso. Ruias. Tuias. Ele pega o restaurante mais caro. Parque das tuias. Tanto o restaurante baratinho no meio do caminho. Eles chegam no posto bem grande assim. Aí para. Vamos ver aqui. Aqui é mais barato. Não é, gente. O posto maior é mais caro. Tinha até um dinossauro ali, velho. Então vamos tirar uma foto do dinossauro. Dinossauro? Preparar a moto lá? Dinossauro Rex. Dinossauro Rex. Vamos tirar uma foto do dinossauro. Chegamos agora no parque das tuias. Ali atrás. Tem tobogã, tem escambau todo lá. Tem piscina. No frio desse tem uma piscina. Tem reclamando aqui. É tipo um mini shopping. Tem de tudo aqui. E tem também, hein? Dinossauro. Olha aí. O tamanho do dinossauro. Olha aqui. Está ali dentro do ovo do dinossauro. Olha aqui dentro do ovo do dinossauro, velho. Eu estou nascendo, roqueiro. Eu estou nascendo. Tem um dinossauro pequenininho. Vai tirar foto. Eu gostei do dinossauro. O problema todo é que... Não tem como você subir até lá em cima a cabeça para ter uma visão lá de cima. Se tiver, seria bom. Você poderia até cobrar. Para só subir, entendeu? Olha o que não é grande. Ah, tem como ver ali, olha aí. Olha aí. Acho que tem como entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Tem como entrar. Vou entrar no dinossauro. Estou dentro do dinossauro. Estou dentro do dinossauro. Estou dentro do dinossauro. Estou dentro do dinossauro. Olha a pista Só não tem como subir mais O que? Termina aqui Se tivesse como subir mais Cabeça de emoção Que bita Que bita Ah Ah Um Ah 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 Eita, não está descer. Peraí, a partinha de cabeça é um dinossauro. Pô, aquela açaidinha ali de dentro do ovo ali, tomou dificuldade, fizeram aquele bagunça dentro do ovo Ah, sim O carrinho do exército, legal O exército da União Soviética Aí não é legal não Aí sim Eu vi dali, vou ter que filmar, olha que aquário bonito Aqui é a entrada do parque Olha que moto Gosto que ele deixou da moto ali Olha aqui o aquário Cara peixe grande Olha aquele gigantão Uma aquário tão pequenininho que um peixe tão grande desse Gente, já sofreu um acidente aí Colocou ali Ah, essa aquário é muito pequeno Pode dar um peixe desse tamanho Como é que pode? Olha esse aqui Ah, foi aqui que ele se cortou Esse negócio aqui embaixo Aquele grandão lá Um buffet livre por R$24,90 Aqui Está aberto Agora sim Vamos almoçar Voltei Estamos passando por um local aqui Eu não sei o nome Mas é a entrada de Passo Fundo Deixa eu ver aqui Chapeco R$260,00 Tudo verde Tudo verde Pense num lugarzinho bonito Olha só essa grama Parece aqueles negócios de cinema Tudo verdinho Polo da Eval E um lado de ouro Cara, aqui é bonito demais Isso é doido Pense numa região top Região do Windows Aquele Windows Aquele Windows 90 Ou 90 Windows 7 Que ficava uma tela Uma produção de tela assim Azulzinha Um gramado verde Olha só que Verde bonito Quanto mais a gente anda Mais bonito fica Está doido Não me canso de admirar E do lado de cá Ficam essas árvores Parecendo pinheiro Olha só Cara, é muito bonito Voltei E estamos chegando Na cidade de Sarandi Uma da cidade mais bonita Do Rio Grande do Sul E eu conheço essa cidade Porque Eu trabalho numa empresa Chamada Sarandi É uma empresa lá De Aracaju Que fazia farinha de trigo Sarandi E Aí eu sempre lembrava De Sarandi Por causa do nome da empresa E é esta cidade aqui É muito bonitinha Muito organizada A cidade é top demais Aí quando eu vi No Sarandi Eu já me lembrei logo Da empresa que eu trabalhava Olha que cidade bonitinha Que show E é grande Não é pequenininha não Sarandi é grande Mas já fica bem no meio Do estado Próximo já Da divisa Com Santa Catarina Vou até ligar A 360 Olha que showzinho Está dizendo legal E Agora eu vou abastecer Vai abastecer Show de bola Olha só Deixei chegar ao máximo Ou menos Ficou piscando ali Começou a piscar aqui Começou a piscar lá também Um pouquinho só Eu acho que dessa vez Dessa vez a gasolina chegou bem Bem baixo mesmo Aqui no posto tem local De colocar adesivo E eu vou ver se eu coloco o meu Aqui também E esse aqui eu conheço Só que esse adesivo é outro É antigo O dele já mudou É a menina que morreu? Não Esse aqui é motocasal aventureiro Eu conheço ele Ele é de Manaus Ele veio morar agora Em Curitiba Encontrei com ele O Marcelo deixou o dele aqui O Marcelo de Gordinho e Viajante Motocasal aventureiros Ele tinha só aventureiros no nome Legal Estava aqui Que bicho roda o Brasil todo E esse conhece? Conheço não Esse aqui quem é? Oi? Já está aqui no meio já Só está faltando O Dinho Cadê o Dinho? Acabou o dele também? Dinho? O Dinho O Dinho não botou nada Só tem esse conhecido Vai ter o meu agora Vamos colocar agora Peraí Cadê o seguro? Pode colocar Petrópolis Pode conhecer? Não Só conheço esse mesmo Vai carimbar a Rota Sul Do Rosena Venturas Rosena Venturas Aqui Um coladinho Poxa Ficou perfeito Gavou nada Ficou perfeito 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 Ficou e Ficou Voltei, começamos a descer uma serra, eu acredito que essa serra seja divisa com o Espírito Santo, porque eu estou vendo que a gente vai atravessar um rio ali embaixo, e como falta só 40 km para Chapecó, Chapecó já é Espírito Santo, então eu acredito que aqui, nesse rio, seja divisa. Aqui é interessante, porque do outro lado já é Santa Catarina, porém a pista não passa para o outro lado aqui, ela vai passar lá na frente, e o passo fundo está aqui. Ah, porque se passasse aqui, ia ter que passar lá na frente de novo, porque o rio faz uma perna para cá, entendi, aí a gente tem que ir lá para frente, para passar a outra perna do rio que vai ter aqui, essa perna aqui, porque aqui é um rio que vem lá, outro rio que vem aqui, e eles se encontram aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha que visual lindo, velho. Olha, as montanhas aqui em cima e o rio lá embaixo, sensacional, velho, que lindo. Nunca tinha visto isso por aqui no Brasil, não. Que pena que está com muita fumaça, não dá para ver direito. Tem que dar uma chuva aqui para apagar esses fogos, velho. Mas, cara, lá embaixo é muito bonito. Deixa eu ver se aqui vai dar para ver de novo. Olha. Top demais. Muito bonito mesmo. Chegamos. Chapeco. Cidade é grande. E é bonita, hein. Cidade que fica na serra, nas montanhas, bem alto aqui. Vamos ver como é na cidade por dentro o estilo dela. E a cidade é da hora, velho. Berlândia. Ber? Berlândia. Gostei. Bonitinha a cidade. Por menos aqui, né. Não sei. Lá para dentro. E agora nós estamos dando uma volta na cidade. O Ralf quer ir em uma padaria. E aí a gente está procurando a padaria. Aqui é... As ruas são com rótulos. Rotatórias. Se for bem organizado, é melhor do que colocar sinal. Porque só assim não para, né. Sinal tem que parar aí. E finalmente, às 9h20 da noite, nós encontramos uma casa, uma casa não, um apartamento. Estamos indo para lá. Só que foi pelo book e eu já liguei para o dono do apartamento e ele não atende. O problema do book é, os caras botam lá, depois ele some, a gente aluga e quando chega lá no apartamento ele não está. Só que você já pagou, porque paga adiantado. E aí é o maior problema para devolver esse dinheiro. Então eu estou aqui agora com o pessoal indo para lá. E vamos tentar resolver quando chegar lá. Se ele não estiver lá, aí lascou tudo, porque terá que devolver o dinheiro. Até agora ninguém entrou em contato. Chegamos. Vamos ver como é que vai ser agora. 54. É novo 54. 54. 55. Legenda Adriana Zanotto